Ela terminou comigo, foi no barco das colegas Ela terminou comigo, foi no barco das colegas É do Pai Taom, tipo Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, que é limitado Tô com a namorada É do Pai Taom, tipo Neymar Tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, que é limitado Tô com a namorada Ela terminou comigo, foi o papo da colega E só quer se divertir, beber e beber em pé Eu tô solteiro, tô curtido, roteado de boneca, sarrando varô Ai droga Vem casado, não é solteiro, posta aí que eu tô te vendo Putaria tatendo, putaria tatendo Não sei de namorar com essa maluca me prendendo Putaria tatendo Ai droga Vem casado, não é solteiro, posta aí que eu tô te vendo Putaria tatendo, putaria tatendo Não sei de namorar com essa maluca me prendendo Putaria tatendo É do Paitaon, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, mais limitado, com o namorado É do Paitaon, tipo Neymar, tô tranquilinho, outro patamar Que é revoado, mais limitado, com o namorado Ela terminou comigo, foi o papo da colega E só quer se divertir, bebe e beber E eu tô solteiro, tô curtido, roteado de boneca, sarrando varô Ai droga Vem casado, não é solteiro, posta aí que eu tô te vendo Putaria tatendo, putaria tatendo Não sei de namorar com essa maluca me prendendo Putaria tatendo Ai droga Vem casado, não é solteiro, posta aí que eu tô te vendo Putaria tatendo, putaria tatendo Não sei de namorar com essa maluca me prendendo Putaria... Ela terminou comigo, foi no papo das colegas Ela terminou comigo, foi no papo das colegas